Para as replays! Nossa, que horrível! Deixa eu ensaiar. A Bia tá mais presa e a gente tem medo de brincar. Toma, Bia! Vai, bumbum! Aposto que não acertou e agora foi o que aconteceu. A A Bia tchau. Vem cá, a Bia tchau. Vem cá. Peraí... Cacalho... Cacalho... Tá meio caecinho... Estou já tirando de mim... Tchau, Guilherme. Fica o camperano aí. Tá meio caecinho... Tá meio caecinho... Cacalho... Tá meio... Tá meio... Tá meio caecinho... 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 Tá meio caecinho...